Apenas uma coisa em nossas vidas, não podemos readquirir uma vez que se foi. E não estou falando de dinheiro, não estou falando de itens materiais. Estou falando de tempo. Porque a verdade é que todas as manhãs quando você acorda, você está vivendo minutos que você nunca voltará. Você está respirando no ar que você nunca entrará novamente. É a sua única oportunidade de abraçar esse presente. E cada segundo vê um pouco dele escapar. E meu ponto é que não há momento mais perfeito do que agora. Não em uma semana, não após sua promoção, não em 30 anos. O sucesso vem do esforço, dedicação, persistência. Hoje, você dará o primeiro passo para as coisas que deseja. Ninguém nunca vai te impedir. Não há teto, não há limitações, não há nenhum requisito especial. Aproveite seu tempo hoje com a plantação. Daqui a alguns anos, você terá a colheita. Mas veja, se você quiser mudar, então fabrique mudanças. Crie um plano e se mova. Vai! Agora! A missão é se transformar. Saia em busca do que você quer. Essa é a vida real. Há um período de luta, de crescimento. Mas uma vez que você passa por isso, você entende o que realmente é vida. O que nos traz de volta ao conceito de tempo. Nossa pequena existência nesse planeta. O maior presente que um ser humano poderia receber, você recebeu. A vida, o tempo irá passar, é claro. Viva cada momento ao máximo. De agora, até o seu último. Faça cada viagem ao redor do sol melhor do que o anterior. Nunca deixe um momento de sol, nuvens ou chuva privar você de seu presente. Viva a vida que você deveria viver. Tudo o que é preciso é uma decisão simples. E você sabe qual é. Seja a melhor versão de você. Você pode ser. Nada é mais importante na vida do que viver. Viva! Eu gostaria de ter mais tempo para ver seu rosto para ver suas becas um sessão pra uma vez você que você deve ter mia porque você把它ingui porque você vale vida às manitas porque você é incrível Tchau 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 Eu sempre fui o cor de meu zoado Me disseram que vídeo sim era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei Porque desde sempre acredito em mim mesmo E quando acreditei, acreditaram por mim Nos momentos mais ruins vocês estavam aqui